Música Você que quer se lembrar De ouvir a voz dele corredor Se mora por seu carinho Só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor O céu acabou, o amor é só Eu tenho um jeito de ver Eu tenho um jeito de ver Meu primeiro amor O corpo acabou, o corpo é só O que me dá com o seu E volta por seu Eu tenho um jeito de ver Esse é a minha Que é a minha Quando a gente vai São de dor E os nossos sinais É porque eu sei Que eu tanto a mim Não verei jamais Saudade e barra triste Quando se perde A gente perde A gente perde A gente perde A gente perde Eu não sei a dor A minha dor Igual a uma boa colega Matando triste Que sou o amor Seu amor E o que eu falo E o que eu chamo A minha dor Você nem sequer se lembra Deu que na bola Estes corretor E fora do seu caminho Só um pouquinho Do seu amor E o que eu tenho Do seu amor O que eu chamo É porque eu chamo Deu que eu chamo E se lembre Do seu amor A minha dor Do seu amor A minha dor E o que eu chamo Deu que eu chamo Do seu amor Vai, Léo! Vai, Léo! É porque venci bem que eu tanto amei, não me veja mais.